Assim como nós temos um PAC para resolver problemas de construção de estádios, de estrada, de infraestrutura, eu acho que nós precisamos ter um PAC de comunicação. O que é esse PAC de comunicação? É a modernização, atualização e todo um parque industrial, tecnológico, de internet, de satélite, de sinais, de fibras, que precisam ser atualizados em razão da demanda. Nós temos hoje 285 milhões de telefones celulares. É um número incrível, é um número incrível. E a demanda é crescente até a Copa do Mundo. E nós precisamos integrar na Copa do Mundo um bom serviço de internet, de entrega de dados, de imagens, de som e de telefonia. Então, eu acho que tantas empresas privadas como os governos precisam se unir para construir um PAC nesse sentido de promover e intensificar rapidamente a quantidade desses investimentos em modernização dessa área tecnológica.